Salve, salve, galerinha! Salve, salve, amo o povo! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muito boas energias para você que acompanha o nosso canal, o canal Mais História com o Professor Paulo Teles. E se você ainda não acompanha, por favor, se inscreve no canal para você ficar atento a todas as discussões, a estratégias de resoluções de questões e a também informações que vão te ajudar a ter uma melhor leitura sobre o mundo que te cerca e sobre o mundo no qual você está inserido. E se você já está inscrito, já curte, já compartilha o nosso canal, por favor, se quiser nos ajudar a aprimorar o nosso conteúdo, remunerar melhor a nossa equipe e a produzir o melhor, melhor, melhor conteúdo de informações para você, bom, é só você nos ajudar com esse QR Code com qualquer valor, porque através da sua ajuda a gente vai produzir melhores conteúdos, remunerar melhor a nossa equipe, comprar melhores materiais que vão te ajudar a aprimorar a sua performance e também te ajudar a fazer uma melhor leitura sobre a realidade e sobre os eventos que te cercam. Sem mais enrolações, vamos à discussão de hoje. Bom, é bem verdade que as Olimpíadas é um grande evento esportístico que traz uma série de questões que vão muito além dos esportes. Por exemplo, como não lembrar das Olimpíadas de Berlim quando o velocista Jesse Owens desafiou o nazismo dentro da Alemanha nazista, um velocista negro que vai ser medalhista de ouro e que vai naquele momento escancarar o absurdo que era o racismo e a eugenia. Como não lembrar, por exemplo, das Olimpíadas de Los Angeles quando atletas negros fizeram o gesto dos Panteras Negras, um sinal claro de adesão à questão da luta por direitos civis nos Estados Unidos. Paulo, e nessas Olimpíadas de Paris nós temos algum debate que traz à tona questões que vão além dos esportes? Com certeza! E esse debate está em torno da lutadora Argelina Iman Khalif que foi acusada de ser homem, especialmente por grupos de extrema direita. E olha que, mesmo com agentes das Olimpíadas, funcionários, especialistas, oficiais atestando que ela é uma mulher, pois bem, não adiantou porque a pauta da extrema direita e grupos intolerantes saíram divulgando uma série de informações e uma série de fake news para desacreditar a legitimidade dessa atleta, especialmente a legitimidade do seu ouro que foi conquistado recentemente. Tá, Paulo, mas e por que isso está acontecendo? Qual é a questão que está por trás disso? Pois bem, nós sabemos que vivemos um momento histórico de discussão sobre a diversidade sexual. E nos últimos anos, várias bandeiras levantadas de forma legítima por movimentos LGBTQIA+, têm trazido a importância de discutir a realidade, de discutir, por exemplo, questões que envolvem diversidade sexual, que envolvem diversidade de gênero e que envolvem também, por exemplo, questões a respeito da transexualidade. Que, diga-se de passagem, não é o caso da lutadora argelina, não tem nada a ver com ela. O ponto é que, por causa de toda essa discussão, surgiram grupos reacionários, ultraconservadores e extremistas que agem de várias formas para combater o avanço dessas pautas em torno da diversidade sexual e de gênero. E aí já dá pra imaginar que tudo acaba se tornando discurso e objeto de contestação para criar todo um cenário que legitime o olhar da extrema-direita e o olhar de grupos conservadores reacionários. Como diria Michel Foucault, as relações de poder demandam de discursos e narrativas, porque, através desses discursos, elas interferem em agentes e ações da realidade. E pouco importa o que é verdadeiro ou não. Afinal de contas, quem detém a verdade é quem detém o poder. Então, diante desse quadro, diante dessa disputa política, traz-se aqui uma questão que coloca vidas em risco. E, muitas vezes, essas vidas que estão em risco sofrem com discursos extremistas que se disfarçam de verdadeiros ou pseudo-científicos para legitimar os seus propósitos ideológicos e as suas orientações políticas. A lutadora Angelina sofreu com muito ódio e foi perseguida nas redes sociais que acabaram potencializando esse discurso e, muitas vezes, negando evidências científicas apresentadas e que legitimavam, por exemplo, a presença da lutadora onde está e também legitimavam o título que ela conquistou. Mas, quando se trata de disputa de poder, nada disso importa. Então, nesse caso, nós temos aqui um ponto muito importante. Cada vez mais, as fake news e a pós-verdade fazem parte do jogo político e de disputas de poder. E, consequentemente, diante desse contexto, cria-se um cenário assustador. Porque, para o homem comum, para a pessoa comum, como saber o que de fato é verdade? Em quem confiar? Em quem acreditar? Bom, alguns elementos têm trazido indícios de quais caminhos adotarem. E um deles é a leitura. E um deles é o aumento da alfabetização. E eu não estou me referindo aqui à leitura digital. Eu estou me referindo aqui à leitura física mesmo. O estímulo a fontes confiáveis de conhecimento, o estímulo a fontes de leitura, são cada vez mais importantes para aprimorar até mesmo o nosso letramento digital. Quanto mais acesso a livros e quanto mais acesso a educação, maior a possibilidade de você se proteger de fake news que estão disseminadas no mundo digital. Ou seja, o seu comportamento nas redes sociais é diretamente afetado pelo seu comportamento no mundo não digital, no mundo analógico. E daí, consequentemente, quanto mais você se protege dessa forma, mais você estará imune às interferências dessa produção de fake news nas redes sociais e no mundo digital. E sobre a atleta, a Gevina, ela é merecedora do ouro e sim, existem questões ali que vão muito além da sua sexualidade ou do seu gênero ou até mesmo do seu sexo biológico. Não se trata dela. O debate que está em jogo é algo muito maior, como é o caso de outras Olimpíadas, onde ocorreram outras discussões diante desse cenário. Bom, me fala aí o que você acha sobre isso, o que é que você entende sobre essas discussões e se para você faz sentido tudo o que eu acabei de falar. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!